Então, estamos aqui com esses três delegados valorosos que durante a manhã de hoje, numa operação cumprindo o mandado de prisão, crime Lei Maria da Penha, acabou encontrando com a biqueira. Doutores, como foi o movimento lá? Nesta data, em cumprimento a mandados de busca e apreensão de prisão primitiva em desfavor de Anderson Silva dos Santos Rafael, nos colocamos para a Rua Baixada, número 722, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão primitiva, expedida em razão de crimes com violência doméstica, a investigação a cargo da doutora Renata na Delegacia de Proteção à Mulher, e nesta operação foi solicitada a coisa da Delegacia de Fudos e Roubos, sob a presidência do doutor Valdemar. No local, nós encontramos 10 ependorfos, microtubos contendo substâncias identificadas como cocaína, além de 40 outros microtubos vazios, que seriam utilizados na embalagem para a traficância de drogas. No mesmo local, também foram encontrados 5 cartuchos de calibre 22, submetidos à perícia, e foi constatada a eficiência de um deles. Diante dessa constatação, esse indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi efetivado o cumprimento do mandato de prisão preventiva e autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse regular de munição. Como sempre, ele não disse quem é o patrão dele. Ele seria, no interesse, o gerente da biqueira, né? Mas ele não disse quem fornece a droga para ele. As informações que ele prestou é que ele não tem patrão. Trabalha por conta própria, mas não quis informar o seu fornecedor. Correto. Doutora Renata, a violência contra a mulher em Alfenas é alarmante ou a senhora acredita que, pelo grau de potencialidade, continua, entre aspas, normal? É, estamos tentando sempre aí combater e ajudar os mulheres que descobrem esse tipo de violência. Doutor Valdemar, o que o senhor está achando de Alfenas? O senhor que está aí há tanto tempo, na luta... Boa cidade. Boa cidade. Boa cidade. Boa patrão. Muito obrigado. Farol agradece aos senhores. Obrigado.